A Câmara Municipal de Espinho volta a promover a realização do mercado de produtos biológicos aos sábados no local da Feira de Espinho. Este mercado de produtos bio, localizado mesmo no centro da cidade, contribui para a continuidade da arte de feirar tão característica da população deste concelho. Após um ano de interregno, o mercado biológico está de volta para continuar a dar resposta à evolução das preocupações dos consumidores. Com a sua saúde e bem-estar. Nós somos de Iroca, temos o nosso projeto que é o Lume e fazemos produtos de padaria e pastelaria em modo de produção biológico. Para além disso, todos os nossos produtos, seja de padaria ou pastelaria, são feitos exclusivamente com cereais cultivados em Portugal. Que sobretudo na pastelaria é algo inédito e mesmo no pão também é muito raro realmente esta exclusividade com cereais cultivados em Portugal. E nós consideramos que é realmente muito importante dar às pessoas um pão que é 100% português. E com cereais das diferentes regiões do nosso país, desde o Alentejo, do Ribatejo, Atrás dos Montes. Portanto, fazemos questão de partilhar com as pessoas isso mesmo, a origem de cada um dos cereais e de cada pão que nós oferecemos. Temos os pães de base, de trigo, de centeia ou brula de milho. E depois temos as edições especiais, que usamos, por exemplo, a azeitona de Atrás dos Montes. Usamos as nozes também de Atrás dos Montes, o fico seco. E a amêndoa, portanto, estas são as edições especiais. Temos o brioche também, que é o mais rico, não é? E depois temos os restantes produtos de pastelaria, desde os palmières, o pandeló, que é um produto também que tem tido uma aceitação excelente. É um pandeló sem glúten, feito com milho do Ribatejo. E agora também, mais recentemente, o bolo de arroz, que também é um produto sem glúten. E é feito com arroz cultivado no estuário do sábio. Finalmente, e com imenso prazer que voltamos ao mercado biológico de espinho, aos nossos consumidores e à nossa terra. Continuamos com a mesma... Primeiro, podem contar sempre com muita transparência e muita frescura. Temos sempre os frutas e os legumes biológicos certificados da época, mercearias, frutos secos, azeites, ovos, muito boa disposição e produtos com muita qualidade. Estes produtores que aqui estão, são jovens, são qualificados, estudam ao pormenor a forma de plantar, de colher, de preparar os seus produtos. E, portanto, isto tem uma qualidade cujo nicho de mercado procura e a prova disso é que já encontrei aqui vários clientes que venham agradecer à autarquia o facto de trazer de volta o mercado biológico porque sentiam muito a sua falta. Portanto, há pessoas que apreciam o cuidado que há na plantação destes frescos e na fabricação da padaria e pastelaria. Portanto, acho que é a primeira de muitas feiras, o primeiro de muitos mercados biológicos que pretendemos dinamizar com animação, com show cooking, para proporcionar a quem nos visita uma experiência diferente. Por isso, aos sábados, com horários e prioridade ainda a definir, esta nova feira onde são comercializados produtos de origem biológica, continuará a ser um espaço único e privilegiado para a compra de legumes frescos, fruta da época, frutos secos, leguminosas, pão, bolachas, entre outros, se mora por perto, aproveita um dos próximos sábados para visitar este mercado e adquirir os melhores produtos que a terra nos dá. Legenda Adriana Zanotto